O Zé Morto com 10 tiros em Curitiba, mais um caso, né? Quando abriu o programa a gente falou disso, depois falamos de novo, agora vou trazer outra história. Quantas vidas se perdendo jovens? Tudo acontece em uma das principais avenidas do Parolim, mas a bandidagem não tá preocupada com isso não, viu? Eles matam no meio da rua, apareceu, viram o alvo, encontraram o alvo e eles disparam. E ai de quem abrir o bico pra falar alguma coisa? A polícia tem uma dificuldade danada pra conseguir depoimento nesses locais, pra tentar chegar aí aos culpados, né? Aos atiradores. É realmente complicado. Deixa eu ver a reportagem. Nem a movimentação de pedestres e veículos na Avenida da República, no bairro Parolim, em Curitiba, impediu a ação de homens armados. No final da noite, o morador do bairro foi assassinado. Testemunhas pediram ajuda para Alisson Henrique da Silva Barbosa, de 20 anos. Mas na chegada de socorro, ele já estava morto. O Alisson morava a poucos metros e na mesma rua onde o crime aconteceu. Segundo familiares, ele saiu para dar uma volta. Passava com a bicicleta pelo trecho, que fica perto do cruzamento, com a rua Brigadeiro Franco, em um cruzamento muito movimentado. De repente, um carro de cor preta parou e um dos ocupantes atirou cerca de 10 vezes contra o jovem. O atirador e outros ocupantes do carro preto fugiram. Segundo a polícia, Alisson conta com passagens pelo sistema penitenciário e o crime pode se tratar de um acerto de contas. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Eu não vou nem pedir a opinião da doutora Márcia. Quer falar alguma coisa, doutora? Porque já é o terceiro caso que nós estamos falando hoje. E na noite passada, a gente fez uma conta rápida ali, foram 4 balhados e 3 mortes na noite passada. Jovens com menos de 25 anos. Um tinha 16 anos. Será que as pessoas estão vendo isso? Será que alguém está pensando nisso? Que eu realmente... Você pode até dizer assim, pô, é bandido, está envolvido com o mundo do crime. Mas espera aí, gente. Aonde nós vamos parar com tanta gente jovem morrendo desse jeito? Tchau, o fato é que ninguém nasceu bandido. A pessoa torna-se bandido, se é o caso, né? Mas entra no mundo do crime, às vezes pelas oportunidades ou pela falta de oportunidade que tem. Ou até pela... a gente sabe quando a situação é tráfico, que o dinheiro é muito rápido, né? Mas infelizmente a vida também passa muito rápido daí, né? Tudo é rápido, infelizmente. Acaba cedo. Então tem que se pensar, se ele com 20 anos já estava nesse mundo do crime, o que não foi feito antes para evitar que ele entrasse? É, e tem que fazer lá quando é criança, né? Desde o maternal, quando vai, né? Tal, criancinha lá. Tem que ser criancinha. Como é que é aquele ditado, doutora Marcia? É de pequenininho que se endireita ao pepino? Se endireita ao pepino? É de pequenino que se endireita ao pepino. Pequenino que se endireita ao pepino. É isso? Tá certo.